Gente, no vídeo de ontem vocês viram que nós mudamos a locácia de lugar e essa noite, porque hoje tá 24 horas, gente, que eu fiz isso, o reflante ontem, né? Essa noite ela, até ontem, assim, bem tarde, eu vim olhar e ela tava assim, ó, não tinha uma dessas folhas assim perto, tá vendo? Hoje ela tá bem melhor, graças a Deus, eu fiquei até, não fiquei tão preocupada porque eu sabia que ela tava bem, ela tava com saúde, né? Mas dá pra preocupar um pouco, né? Mas hoje ela tá bem, aí eu passei aqui no vídeo pra mostrar pra vocês, pra gente ver a que pé, né? Em que pé estamos, a quantas anda a nossa locácia, o nosso reflante. Eu passei aqui pra mostrar pra vocês hoje como ela tá, olha, tá linda. Essa folha, ó, essa folha aqui, essa aqui tá bem amarelada, essa e essa. Eu vou, inclusive, tirar, eu vou tirar essas folhas, gente, pra poder ela ficar mais, ainda mais forte, né? Pra não expediçar energia. Eu vou tirar essa folha aqui. Peguei uma tesoura. Gente, eu tô pretendendo realmente deixar esse vídeo sem corte. Nossa, sol tá quente aqui. Esse vídeo sem corte, até porque eu acho que é... um reflante, algo assim, bem importante, né? Que é um reflante de uma locácia. É bom a gente poder aproveitar, né? Vocês aproveitarem o melhor que puderem. Vou até abaixar um pouco a câmera aí. Olha. Gente, agora pra frente eu quero ver se a gente faz tudo bem bonitinho, bem feitinho pra todo mundo, pra não ficar dúvidas, né? Como diz a... sempre as pessoas vem comentar comigo que tem... que tem as suas alacaças plantadas no chão. Aqui eu não tenho mais espaço, gente. A primeira vez que eu plantei foi no chão. Mas eu não tô tendo mais espaço, né? Quem tá... como diz o povo, né? Quem me conhece sabe. E da hora não tem mais espaço na casa. A gente tá preparando outras... outras maneiras agora de cultivar. A maioria das minhas plantas tão sendo cultivadas, assim, é... em vasos, ultimamente. Porque antes eu plantava praticamente tudo no chão, né? Mas, é... agora eu não tô tendo espaço mesmo pra... Pra o cultivo dessas plantas no chão. Vou dar uma podar, tirar essas... Essas duas folhas aqui, essas que estão amarelas, as outras não. Elas amarelaram. Elas estavam, gente, boas as folhas. Elas não estavam estragadas. Elas estavam boas. Se não fosse fazer o replante e elas não tivessem amareladas, eu nem ia tirar. Mas, devido ao fato do amarelamento dela, eu não vou deixar pra... Pra planta não ficar sofrendo, gastando energia à toa, né? Vamos conservar essas aqui. Vai vir no outro aqui. O que começou ontem, ela tava começando. Hoje ela já tá... Tá bonita. Dá um pouco de pena, mas eu... Eu creio que as que vão nascer vão ficar bem melhor. Porque agora é tarde, olha. Não dá sol. Ela vai ficar mais bonita ainda. Garanto que ela vai... Vamos distribuir essa... Aproveitar, né? No caso. E quebrou na hora que a gente tá manejando ela. Mas eu vou deixar. Essa aqui também deu uma... A escadinha aqui. E... E outra... Lá onde ela tava, gente... Ela tava... Ela tava torta. Porque ela tava tentando encontrar luz solar. Porque ela tava debaixo de outras árvores. Que não tava mais deixando ela pegar claridade. Aí eu tô tentando ver se... Eu consigo voltar ela. Olha. Centralizando ela aqui. Nas formigas. Bem miudinhas aqui. Que eu não sei de onde veio. As formigas são tão pequenas. Tão pequenas. Tem muito, né? Uma planta pra ser feita aqui. Aquelas que... Que eu tirei delas. Aquelas... Todas aquelas que eu tirei as... O substrato ontem foi replantado. É... Acho que deu... Uns quatro vasos. Pra... Pra que a gente possa tirar muda. Até ontem eu falei sobre... Essa questão. Que muitas vezes você não tá vendo muda, né? Na sua... Na sua planta. Na sua alocácia. Mas tem muda, gente. Tem muda sim muito. Ela vai... Ela vai formando... Ela vai formando muda dentro do substrato. Que muitas vezes ela não consegue sair dali de dentro, né? Então, a maioria das pessoas que plantam essa planta... Por isso que é até bom. Quero fazer sem corte por isso. É... As pessoas plantam ela. E vi ali uma, duas, três... Né? Algumas mudinhas saindo. Eu vi que a planta já tá grande. E... E às vezes nós não entende que as mudas... Inclusive, eu fiz um vídeo bem no início do canal. Basta... No início do canal eu falei sobre isso. Que muitas vezes a pessoa... Onde estavam as mudas da alocácia? Estavam substratos. E tem pessoas que adquiriram essa planta comigo ano passado. Nessa mesma data. Que eu acredito que essas pessoas têm muitas mudas lá. E talvez não saibam. Tá vendo uma, duas, três... Esperando que elas brotem. E elas demoram um pouco pra aparecer, né? Elas... Quando a gente faz esse reaproveitamento do substrato. E coloca elas da maneira que eu coloquei ali. Um pouco mais... Bem quase na superfície. É rapidamente que você tem muda. E... Eu quero voltar com o próximo vídeo. Por isso que eu tô fazendo esse encoste. Hoje é 29 de fevereiro. Hoje é 28 de fevereiro. Na próxima vez que eu vou voltar aqui. Eu vou, inclusive, falar a data. É... Pra que vocês acompanhem comigo. Quanto tempo demorou pra aquele replante dar uma produção de alocácias. E eu tô te falando. Porque eu sei o que eu tô falando. Eu faço isso há muito tempo. E eu sei como funciona. E... Eu acredito que daqui a uma semana... Eu vou até mostrar pra vocês onde que a gente colocou. Ontem, né? Quem não assistiu o vídeo também. Talvez não saiba. Olha. Tá aqui, gente. É o substrato. Esse substrato. Todo substrato que tava nela, né? Quem não assistiu o vídeo, a gente assiste pra saber do que que nós estamos falando. E... E aí a gente cobriu aqui. Só colocou... Só reforçou o substrato, né? Colocou aqui, olha, o isopor. E cobriu, né? Com a terrinha já com... Com a do borgânico. E a gente vai deixar isso ali daqui uma semana. Eu tenho quase certeza que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, vocês marquem o dia de hoje, 29. De fevereiro de 2024. E aí a gente vai voltar daqui uma semana. A gente vai olhar isso. Claro que antes disso a gente vai ter vídeo no canal. Mas esse eu faço a questão. Olha. Então, eu faço questão de fazer um vídeo. Não só como eu tô fazendo hoje, né? Mostrando o resultado do replante. Como eu quero fazer... É... Um outro vídeo também pra mostrar pra... Pra todos nós... É... Como que foi... E quanto tempo demorou pra... Para o substrato é... Dar filhote. Aquelas bolotinhas que eu mostrei pra vocês ontem. Ai, gente. Ontem vocês viram? Eu ri muito na hora que eu fui subir o vídeo. Porque eu vi o tanto que eu tava suja, meu rosto. Porque tava suando muito. E eu levava a mão toda hora. E eu mexendo com o substrato. Então, eu ri muito no... Mas decidi por subir o vídeo daquele jeito mesmo, gente. Que é a vida como ela é, né? Afinal de contas, eu sempre digo. Eu sou jardineira. Então, eu vi a minha mãozinha suja. Mas, na verdade, gente. Eu vivo suja mesmo. Ontem até fui no mercado. E eu já tava ansiosa. Porque eu passei em dois supermercados, né? E eu doida pra chegar em casa. E uma amiga no caixa junto comigo. Ela... Que que foi, Dória? Eu disse. Eu tô doida pra chegar... Pra ir de volta pra minha terra, né? E o rapaz do caixa começou a rir, né? E olhando pra mim. Sem entender o que eu queria dizer. De volta pra minha terra. Até lembrei de um programa de televisão. Que falava, né? De volta pra minha terra. E eu acho até que ela disse que ele tava rindo. Mas aí a minha amiga ainda começou a rir. Falei, ah, só quem não te conhece mesmo. Falei, não. É porque eu de volta pra minha terra. Meu, é minha terra aqui, né? Tava doida pra vir de volta pra minha terra. Mas é porque eu ainda faltava ainda um pouco daquele substrato. Ainda faltava, gente. Deu quatro vasos de substrato. Vocês viram fazer dois, né? No vídeo de ontem. E deu quatro vasos ontem. E eu estava preocupada porque eu precisava molhar. E eu tinha que fazer outras coisas na rua também. Aí toda hora eu tinha que fazer um monte de coisa. Não vou falar o que é que eu tenho que fazer, né? Mas eu tinha um monte pra fazer. E eu ficava aqui, ali, preocupada pra saber se ela tava bem, como que ela tava, né? Se ela tava baixinha. Eu sabia que ela ia recuperar. Mas eu queria saber quanto tempo ela ia recuperar, né? Aí eu vim, eu fiquei... Eu tava doida pra voltar pra minha terra aqui. Já tô suja. E é isso que eu gosto de fazer, gente. Gosto muito. Tô aqui feliz com a... Essa daqui eu plantei semana passada. Agora eu só mostro pra vocês. Pera aí. Essa que eu plantei na semana passada... Aqui, ó, gente. Tá vendo, né? Não sei. Olha. Essa eu plantei na semana passada porque ela tava crescendo nesses saquinhos que eu falo pra vocês. Que eu planto saquinho de arroz. E aí eu só passei pra cá, ó. Passei com o mesmo substrato. Olha. Passei elas pra cá. Passei essa daqui também. Antes dessa... Né? Antes dessa eu passei essa daqui. Então, assim, eu tô... Tô vindo trazendo as plantas, um pouco delas aqui. Pra frente da casa. Porque eu não tô tendo espaço. E também tem um cipó que eu já falei pra vocês. Que eu vou ter que tirar, né? Lá no fundo. Então. Aí eu tô... Tô aqui fazendo... Trazendo aqui pra frente. Eu vou colocar vocês aqui pra gente continuar a nossa... Nossa conversa. Aí... Bem que eu achei uma maneira, né? Até achei uma maneira de conversar com vocês daqui. Só que... É... O som não fica bom. Até é um lugar gostoso. E até é bom a gente mudar um pouco de lá pra cá, né? Mas o sol... O... O sol, não. O som. Não fica bacana. Fica clarinho e tudo. Eu sei. Mas o som realmente tem uma interferência muito grande da... Da rua, né? Que eu tô na parte da frente da casa. E... E como aqui tem... Já falei pra vocês. A linha de ônibus, né? Então, tem muito barulho. Muito trânsito de carro. E... Por isso, eu não gravo aqui, gente. Então, assim... Tô fazendo esses vídeos agora pra vocês acompanharem. Eu tô fazendo aqui na frente da casa. Né? Mas... É... Depois a gente volta. A gente vai voltar com os nossos vídeos. Lá pro fundo do quintal. E... Por aquele mesmo cenário. E... É claro. A gente, às vezes, quando aparece uma planta nova. Mas o cenário é praticamente o mesmo, gente. Mas, de vez em quando, eu vou fazer o turismo. Falei ontem no vídeo, gente. Quer fazer pergunta pra mim? Faça pergunta. Porque a gente vai fazer uma live. Depois, com calma. E ver o horário, inclusive. Pra gente fazer uma live. Pra eu responder perguntas. Tá? Porque tem que ter uma pergunta. Não só sobre a Lorcaça, gente. Mas sobre a Palma de Santa Rita. E muitas outras plantas. Pra todas as plantas que vocês estão vendo aí no canal. Vai fazendo perguntas. Eu vou anotar essas perguntas. Vou anotar uns nomes também. Se caso vocês me permitirem, vou falar esses nomes também. E... E daí, a gente vai fazer uma live. E vai responder essas perguntas. Viu? O que eu souber, o que eu puder responder pra vocês. Eu vou falar. Tá? Então, gente. É esse o motivo do vídeo. O vídeo é um pouquinho mais barulhento mesmo. Do que o normal. Até porque aqui é assim. E... E eu só agradeço vocês. Só trouxe vocês hoje pra ver o resultado. Agradeço também vocês terem ficado ontem no vídeo. Porque, como diz aquele vídeo lá. Sinceramente, eu achei... Eu tava querendo fazer o replante. Mas não queria fazer sem vocês verem, né? E... Acabou que eu percebi. Que muitos gostaram do vídeo, né? Eu... Eu gostei muito, gente. Principalmente porque eu ri muito. Na hora que eu subi o vídeo. Que eu tava decidida a subir sem corte o vídeo. Assim como esse de hoje. E eu acabei rindo muito. Porque eu tava com a cara toda suja de terra. E eu quis mostrar, na íntegra, né? Como realmente é a vida de uma jardineira. Muitas vezes com a cara toda suja de terra, né? Então... Não espere muita... Com muito bató e muito brilho, não. Porque jardineira é esse mesmo. Viu? Gente, então... Eu agradeço muito pra quem ficou até o final do vídeo. A paz de Jesus Cristo pra todos vocês. E... E fiquem na paz. Tá bom?